Vamos ao vivo novamente com o Albert Silva, que tem informações pra gente sobre prisões realizadas aqui em Três Lagoas. Albert, é com você. Pois é, Ana. A polícia colocando esse pessoal aí no devido lugar, viu? Porque ontem, policiais da terceira delegacia de polícia civil aqui de Três Lagoas receberam denúncias de que dois poragidos da justiça estariam em um bar localizado lá na Vila Aro. E aí, o que aconteceu? O pessoal foi, viu? Foi até nesse bar aí pra averiguar, né, essa denúncia. Chegando no estabelecimento, localizaram dois indivíduos, um de 31 anos, né, que encontra-se evadido do sistema penitenciário e outro homem de 23 anos que consta mandado de prisão em aberto por condenação por tráfico de drogas, viu? Os dois poragidos foram detidos e encaminhados pra delegacia de polícia. Vão voltar pra onde não deveriam ter saído, viu? Vão voltar aí pra penitenciária aqui de Três Lagoas. E se de repente você tem alguma denúncia pra fazer, tem um telefone pra isso. A gente vai passar pra você agora, né, o Disque Denúncia aqui em Três Lagoas, que é o telefone também, o WhatsApp, né, pra você ajudar a polícia com informações, que é o 673524-3224, 3524-3224. É só você entrar em contato com a polícia se você souber de alguma informação. Pode ficar tranquilo que o sigilo vai ser mantido. Ana Cristina. Obrigado.